Bom dia meu povo, aqui é o Poison Prantil com a graça de Deus para que Deus nos proteja sempre pessoal E hoje pessoal, estou com uma super dica para você aí, hoje nós vamos falar dessa belezinha aqui ó gente Vocês estão vendo, é o delicioso chá da camomilha, nós vamos te ensinar a fazer um chá de camomilha para as suas plantas É isso mesmo, para plantas Poison, sim, para as plantas gente, não vai ser dessa vez, não é você que vai tomar não Quando você fizer um transplante de uma muda, trocar, sentir que ela está tristinha, está estressada Você vai fazer esse chá aqui que eu vou te ensinar a fazer, aquele de saquinho mesmo que a gente bebe Vou te ensinar a fazer e de como usar na sua planta estressada para ela se acalmar e voltar à sua tonalidade natural do dia a dia Então se você gostou da ideia e quer conferir, vem comigo e assista o vídeo até o final Voltando ao vídeo aqui gente, como vocês podem ver gente, estou com uma muda aqui de Romã Eu tirei essa muda gente, de outro vaso e transplantei para cá gente Ela sentiu, murchou, percebi que ela ia morrer Tinha outro galhinho aqui que murchou, não resistiu E eu andei pesquisando como é que a gente poderia usar alguma coisa Para a nossa planta se adaptar mais e não morrer né Porque mexeu na raiz, abalou o torrão E eu andei pesquisando aí gente e descobri uma receita que funciona, funcionou Vocês estão vendo a muda, está viva, não morreu Eu vou estar passando para vocês aí a dica aí De como você fazer esse chá É um chá normal, igual ao que vocês sabem fazer aí da camomila Sem nenhum problema Tirar aqui E para nós fazermos esse chá gente, da camomila vai ser muito simples Eu já estou aqui com o chá feito Que eu fiz Para nós podemos trabalhar, fazer aqui O chá, como vocês podem ver gente Estou aqui, tem vários chás aqui embaixo E gente, você pode abrir aqui e derramar isso aqui, não pode Porque o pó aqui também serve como adubo, é tudo Então não se perde nada Está entendendo? Não se perde nada Você pode reabrir e botar dentro do seu pote Você vai botar em torno de um copo e meio Para ferver no fogo Você vai ferver Depois que ferver Você vai esperar esfriar totalmente Totalmente frio Não vai inventar de botar na sua planta O líquido quente não Porque assim, de vez de melhorar, pode piorar E é muito simples Para você fazer Você vai precisar dar Uma cambuca Você vai derramar Em seguida Todo o chá da camomila Mais Um copo de água Como vocês podem ver aí Já botamos Depois disso aqui O que nós vamos fazer Nós vamos pegar O líquido E você vai implementar Na sua planta Logo O plantio que você tiver feito Se você tiver acabado De tirar Ela de um vaso Transplantado Você vai botar O chá da camomila Por que gente? O chá da camomila Ele Ajuda A acalmar As plantas E até a gente mesmo Fica calmo Com o chá da camomila Ali estamos se aguando Ela vai Se recuperar As raízes Vão se adaptar Ao novo Nova moradia E o vídeo de hoje Foi isso aí gente Foi uma dica aí Simples Rápido Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Se você gostou Dá um joinha aí No vídeo aí Se pode se inscrever Também Aqui teremos vídeo Todos os dias E a dica de hoje Foi essa aí gente Pra você que fez Um transplante aí De planta aí Recente Só plantar murchou E você tá Perreado Faça Esse Esse método Essa dica Que eu tô te dizendo Que você vai ter resultado Isso eu te garanto Então Se você fizer E tiver gostado Dá um joinha aí Não se esquece não gente Eu preciso da ajuda De vocês aí Pra que vocês Fiquem curtindo Fiquem comentando Nossos vídeos Dos canais Do nosso canal Para que esse canal Permaneça no ar Então Vou ficando por aqui Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo A dica de hoje Foi essa Fiquem com Deus E tchau Tchau